As minhas saudações a todos. Chamo-me Conceição Ferreira, sou de nacionalidade portuguesa, mas nasci na cidade de Benguela, em Angola, de onde vim em 1975. Licenciei-me em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, e vivo em Tavira, no Algarve, desde 1983. Sinto-me muito satisfeita por fazer parte da coletânea Melhoria das Letras Portugal Poesia, uma excelente iniciativa da Maria Infinita e da Adriana Meirink, a quem não posso deixar de dar os meus parabéns pelo admirável trabalho realizado. Esta coletânea proporcionou-nos, para além da nossa própria participação, um contacto alargado com o mundo da língua portuguesa na versão feminina. Felicito igualmente a Júlia Meirink, por uma capa tão bonita, e ainda todas as participantes que tornaram possível esta coletânea. Falando-vos agora um pouco de mim, quero dizer-vos que era uma jovem adolescente quando vi surgir o gosto pela leitura e pela escrita, nomeadamente a poética. Ao longo do tempo, no recato da minha solidão, fui usando a escrita para registar muitos dos meus pensamentos, quer sobre o mundo e as pessoas, quer sobre as minhas próprias vivências e lutas interiores. Fio exclusivamente para mim. O meu percurso de vida e a profissão absorvente que abracei não me deixaram tempo para me dedicar a esta atividade como desejaria, mas também nunca me afastaram dela. Sou professora de matemática do terceiro ciclo secundário, num agrupamento de escolas da cidade onde resido, profissão que desempenho desde 1983. Se eu precisar de me descrever, estou certa que direi o que a minha própria escrita diz de mim. Não sou simples, não sou fácil, não sou expansiva, não sou forte, mas vivo com simplicidade, com ponderação, a transbordar ternura e carinho e a suportar os embates da vida. Louvo a magia da natureza, rio, choro e amo com grande intensidade. O meu primeiro livro de poesia foi publicado pela Infinita em julho de 2019. O livro chama-se Sussurros. Assim, vou ler-vos alguns dos sussurros que me povoam o pensamento e a escrita e começo por Lugares. Lugares é um poema que fala das gratas recordações da minha infância e adolescência. Cresci pelo meio dos campos à sombra de imbondeiros. Guardo nas veias a seiva desse gigante africano. Enchi o olhar na vastidão de rios, ravinas e chanas. Bebi todos os finais de dia feitos queimadas em chamas. Alucinei-me pela imensidão transmutada em negrupano, cada esquina incendiada por cometas passageiros, como fugazes pirilampos. Agora, que o tempo passou, sou a bem-aventurada, que tenho os olhos fechados, mas que neles vê espelhados, sem a sombra da distância, lugares que tão bem amou. Tenho um grande fascínio pelo pôr-do-sol. E esse fascínio leva-me a escrever frequentemente sobre ele, como é o caso de Labaredas, que passarei a ler. Embalada na vertigem do olhar, no fulgor desta perfeita comunhão, voo pelas águas do silêncio. Ardem-me livremente pelo peito, as cálidas labaredas do poente, e é menos fria a minha solidão. Sou uma ave que baila pelo espaço, sentindo apenas o simbilar do vento e o horizonte aceso nos meus olhos. O poema Paz encerra o livro e consiste numa calma reflexão sobre a vida. Em volta, na tarde calma, pôs os olhos no céu e penso que nada é meu. Somente a alma, talvez a vida. Vida que me foi dada, a alma que em mim cresceu. E se tudo é tão fugaz, em estrada desconhecida, se o que tenho não é nada, e estou sempre de partida, que a brisa me embala a alma, e a alma me traga paz. Para terminar esta minha intervenção, neste encontro, escolhi um dos poemas com que participei na coleta A Mulheria das Letras Portugal. Um simples poema dedicado ao amor, que se chama Simples Vestido. Vestimo de sol, vestimo de luz, iluminei o trilho que a ti me conduz. Vestimo de areia, vestimo de mar, Esperei no desejo de te abraçar. Vestimo de campo, vestimo de flor, enfeitei-me o de olhar, de paz e de cor. Vestimo de mulher, vestimo de mim, pintei a alvatela em tons de marfim. De tanto me vesti, só para te alcançar, e tantos os sonhos que guardei contigo, que outros vestidos eu já não consigo. Sobrou o mais simples, que trago comigo, em azul magnético, como o vasto céu, bordado a branco, com um sonho meu. Se essa simplicidade a ti te tocar, poderemos juntos amar e sonhar. O meu muito obrigado a todos e até sempre. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.